Música Bem vindos a mais Chopeado Prestes No programa de hoje eu vou falar sobre quadrinho nacional mas não dentro daquela série de quadrinhos nacionais que vocês já estão acostumados ou pelo menos quem assiste sempre está acostumado Dessa vez eu vou pegar um dos blockbusters do quadrinho nacional que é a Turma da Mônica eles tiveram mega crossover com o universo DC isso foi lançado em, era para ser novembro mas foi lançado na Comic Con essencialmente de 2018, aqui no Brasil e bem, eu lembro que quando foi anunciado eu fiquei super na pilha para comprar, para ler as histórias Turma da Mônica são personagens que estão dentro da nossa cultura principalmente para quem lê quadrinhos muitas pessoas foram, se eu não digo alfabetizadas com Turma da Mônica em um momento ou outro isso passou pela mão de quase todas as pessoas do Brasil principalmente leitores de quadrinhos especificamente e bem, saber desse encontro com o universo DC e essa coisa meio bizarra, que são universos completamente estranhos um ao outro me deixou na pilha de ler o problema é que eu estava viajando em novembro, dezembro e quando o pacote chegou lá, atrasou até, chegou lá para meados de janeiro ele entrou naquele buraco negro, ou talvez no meu chapéu e foi no meu chapéu, dentro do caos, e eu nunca mais encontrei eu deixei na pilha de leitura, uma hora eu ia pegar para ler, para fazer um vídeo eu queria fazer um vídeo como esse que eu estou fazendo mas foi passando o tempo agora, nesse mês de julho acho que não lembro se foi finalzinho de junho ou mesmo nesse mês de julho lançou o filme da Turma da Mônica Lassos que está fazendo... bem, tem ames e odeios pessoas que estão amando, pessoas que estão odiando o filme achando que ele está... ele é mais nostálgico do que um filme bom de verdade ou não não sei, ainda não assisti eu estava querendo, mas não encontrei horário enfim aproveitando esse filme, eu resolvi ah, vamos falar sobre a Turma da Mônica pegar esse encontro Turma da Mônica vs Universo DC e eu li tudo e preparei esse vídeo e o saldo foi positivo mas com algumas ressalvas eu estou afastado há bastante tempo do universo da Turma da Mônica e realmente eu não sou o público mais para esse tipo de revista então eu não gostei de todas as histórias achei elas bastante simples e tal mas como uma história em quadrinhos de entrada para dar para quem assiste filmes ou seriados a DC é mais conhecida pelos seriados e animação do que os filmes os filmes normalmente o pessoal não gosta mas para as crianças que estão gostando dessa produção cinematográfica e televisiva talvez seja uma forma de incentivar eles a lerem em quadrinhos também já que a gente também precisa de leitores de quadrinhos sempre se renovando então talvez eu não seja mais o público eu definitivamente não sou mais o público desse nicho mas são histórias que podem ter sua função bem, foram lançadas várias eu comprei as versões em formato americano até por causa das capas são de vários artistas brasileiros mas que trabalham no mercado internacional aqui está a Turma da Mônica Jovem então são duas da Turma da Mônica Jovem duas, três, quatro, cinco revistas em formato americano de um personagem específico da Turma da Mônica e eu comprei essa que não veio no meu pacote eu não sei se veio até em formato americano ou não que é do formatinho tradicional da Mônica mesmo que é a revista da Turma da Mônica número 44 que no fim é uma das histórias que eu mais gostei de todos esses encontros e dentro desse gibi ele vem outras historinhas menores como qualquer revistinha da Turma da Mônica sempre teve mas enfim vamos para as revistas porque são tantas e eu tenho que falar muito rápido sobre elas vou começar pelo que eu mais gostei essa daqui ela começa, metade delas são 30 e poucas páginas e a maioria das histórias tem por volta de 30 páginas tirando Turma da Mônica Jovem que é baseado na versão em mangá que é 120, alguma coisa assim como se fosse um meio tanco que a gente tinha no início dos anos 2000 mas enfim, a gente tem o aniversário do Superman chama Oniver o roteiro é do Flávio Jesus desenhos de Jair Jair dos Santos Reginaldo Almeida na arte final e o Danilo Batista nas letras bem, a gente tem o aniversário do Superman a Turma da Mônica vai lá fazer vai lá festejar tem o Maurício também é uma óbvia e clara homenagem a revista do Alamor para o homem que tem tudo todo mundo indo para a Fortaleza da Solidão lá eles encontram o Mongo que mais uma vez tapeou o Superman com essa flor que deixa ele preso dentro da própria dentro de uma realidade que ele próprio cria como se fosse a melhor realidade que ele possa sonhar e aí a Turma da Mônica tem que resolver a situação ajudar a resolver a situação foi uma historinha bem divertida com várias várias referências vários personagens aparecendo e essa é a que tem o enredo mais mais consistente de todas as outras aqui tem os personagens indo para a zona fantasma onde eles encontram o Penadinho são várias coisinhas pontuais mas que vão remeter tanto ao histórico da Mônica Cebolinha Cascão Magali e outros personagens como o histórico do próprio Universo DC a gente tem o Universo DC sendo retratado em várias épocas diferentes cada vez que eles mudam de época a roupa dos personagens muda de acordo com aquela com aquela época então é bem legal aí a gente vai para as revistas de personagem Magali Mônica Cebolinha Chico Bento Cascão dessas todas elas basicamente tem quase o mesmo roteiro acontece alguma coisa no bairro do Limoeiro que precisa de um super herói e aí tem um grande encontro da turma da Mônica do personagem da Mônica específico com o herói em questão que vai fazer a participação especial a mais diferente e é o que eu mais gostei é a do Chico Bento ela chama Esperança e nesse caso a capa é até do Ivan Reis nesse caso o Clark Kent e a Diana eles vão fazer eles estão cansados da vida deles a tribulada que sempre tem um vilão para bater e vem um local que seria o local perfeito o local mais calmo é onde vive o Chico Bento e a gente tem uma interação entre os dois heróis com uma lição valorosa sobre segundas chances bem legal foi realmente o que eu mais gostei dessas histórias solo o Cascão ele tem que ajudar o Aquaman que perdeu o seu tridente tem que reencontrar o tridente a capa é do Eduardo Pancica o Cebolinha é uma história do Cebolinha mas aparece a Mônica e o Cascão também eles se juntam com o Batman para tentar enfrentar a Arlequina a capa é do Ed Barrows aí a gente vem para a Mônica a Mônica tem a história não diria mais complexa ela eu acho que a mais interessante é do Chico Bento mas é que tem mais elementos por quê? o Cebolinha quer fazer um plano infalível pede para o Anjinho trazer várias coisas verdes para ele se vestir de coisas verdes aí uma das coisas verdes é a bateria do Lanterna Verde do Hal Jordan ele vem ele descobre que a bateria dele foi roubada vem atrás o Cebolinha devolve mas fala que tem um grande vilão na rua um grande vilão na rua na lua e que é a Mônica aí o Hal Jordan vai lutar contra a Mônica de repente aparece a Mulher Maravilha para salvar a Mônica os dois personagens da DC ficam lutando um contra o outro e aí o Capitão Feio aparece e começa a causar também no meio disso tudo e é a turminha que vai resolver a situação a capa é da Adriana Mella é uma capa bem legal a história da Magali eu achei a mais fraca ela tem um encontro com o Flash e achei tão bobinha qualquer coisa a Magali na verdade ela está bem fraquinha em todo esse crossover nesse caso os gatos desapareceram do bairro do Limoeiro e a Magali vai investigar só que antes de investigar ela está morrendo de fome e vai procurar comida só que o Flash passou por aí e comeu toda a comida do bairro e aí eles têm um encontro com a Gata Negra com a Gata Negra sempre que sempre que eu falo do Homem-Aranha eu falo Mulher Gato e quando eu for falar do Batman eu falo Gata Negra a gente tem um encontro com a Mulher Gato que está comandando todos os os gatos da da região mas no fim tem algo por trás da Mulher Gato também que ela não está trabalhando sozinha e não é a vontade nem pela vontade dela e aí a gente vai para a turma da Mônica Jovem duas edições bem maiores do que as anteriores elas têm 120 páginas como eu já falei são histórias independentes cada uma conta uma uma história completa e a primeira essa daqui Odissão Infinita que é de dezembro essa aqui é de janeiro os mais jovens heróis da Terra a primeira é o encontro de multiversos a gente tem o universo DC lá está tendo mais uma crise com vários vilões traçando o seu plano de acabar com todos os super-heróis os heróis eles são presos dentro de uma caixa materna que tem uma chave que o Mixed Speech traz da quinta dimensão que é uma chave que se chama Kirby Lyrium ou seja homenagem óbvia e direta ao Kirby e aí quando essa chave de Kirby Lyrium junto com a caixa materna ela se transforma numa caixa fraterna e transforma os heróis ou leva os heróis para o universo da Turma da Mônica lá é que ocorre na verdade o crossover e a gente tem a interação de outros personagens a Turma da Mônica ganhando super-poderes também tem várias interações bastante interessantes até que a situação se resolve nessa história mostra também outros heróis do universo do Maurício de Souza que é o astronauta tem o Jotalhão é como se o universo do Maurício de Souza né ele tivesse ele fosse o multiverso também que todos se encontram aqui é uma história legal só que eu achei os personagens melhor desenvolvidos no Os Mais Jovens Heróis da Terra nesse caso o Bairro do Limoeiro existe no mesmo universo DC o Franginha faz uma ele faz um dos seus inventos de teletransporte transporta cada um dos personagens principais para pontos diferentes da Terra e eles vão interagir com os personagens da Liga da Justiça até que eles vão ter que se unir contra um grande vilão que é o Capitão Feio e a história se resolve é uma história tecnicamente mais simples narrativamente mais simples mas onde os personagens são melhor desenvolvidos e também gostei eu acho que até por ter mais espaço as histórias da Turma da Mônica Jovem elas são melhores do que as histórias solo dos personagens embora a que eu mais gostei foi a Turma da Mônica nesse formatinho então se for atrás só de uma revista vai atrás dessa que é a mais barata 5 reais Turma da Mônica número 44 provavelmente ela foi lançada aqui no Brasil em dezembro mesmo de 2018 é de dezembro de 2018 vale a pena ir atrás pelo menos dessa dessa história um easter egg bem interessante que vai permear todas as oito revistas que é o Xaveco aquele personagem que é secundário ou até terciário no universo da Turma da Mônica ele vai aparecer como background ou como pano de fundo de todas as histórias então se vocês lerem todas as revistas o Xaveco vai aparecer em um momento ou outro de uma forma mais ou menos preeminente e é divertida toda a participação desse personagem e bem é isso eu queria saber se vocês leram esse crossover se não leram se gostam de crossover com esses outros universos bizarros do que simplesmente Marvel ou DC e bem a gente conversa nos comentários curta o vídeo assina o canal compartilhe o vídeo que ajuda bastante me siga também no Instagram no arroba presto gaudio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos